Música Gente, hoje é sábado, é dia do programa da família sergipana, é dia de Cleverton Santos, é dia do Sergipe Ação Hoje o programa tá pra lado especial, vamos ter um de carona duplo, é isso aí Vamos ser Silvânia Aquini e Paulinha Abelha no de carona com Cleverton Santos Vai dar o que falar gente, que é sucesso né Quando a Silvânia e a Paulinha aparecem no Sergipe Ação, é sucesso total Então vocês não podem perder o programa e está imperdível no ar, o Sergipe em Ação Música E agora vamos para o de carona com elas viu, a dupla sensação do momento, Paulinha Abelha e Silvânia Aquino Bom gente, então vamos agora pegar a Silvânia e a Paulinha Abelha, com elas ali Agora sim Meninas, tudo bom, boa tarde, que coisa boa, de carona com vocês duas De carona com você, coisa linda Silvânia, a sua filha, não sei o que tal Olha eu gosto de gravar com a Paulinha e a Silvânia gente, porque elas contam tudo viu Assim, eu conto assim né, mas a Patricinha, ela conta tudo Foi uma polêmica, o que você tem a dizer Silvânia, sobre a polêmica que gerou, porque falaram o seguinte né Os burburinhos disseram que a Silvânia revelou na época que a banda ia acabar, que a banda não ia acabar Na verdade, a realidade, a banda ia acabar realmente e você... A banda ia acabar realmente Só que não era pra ter falado, só que não era pra ter falado, eu não entendi porque era que não era pra ter falado Já estávamos há dois meses, todo mundo sabendo Dois meses? É, a gente já sabia, eu não entendi, até parece que eu contei uma mentira, bafafá, uma confusão E não sei o que, não sei o que, não sei o que desse jeito, eu não estou mentindo, isso é verdade Qual é o problema em falar a verdade? Realmente falar a verdade causa um... É, causa um transtorno muito grande né, as pessoas não querem É, mas foi verdade mesmo, a banda ia realmente acabar Já sabíamos há dois meses Você só antecipou um pouco porque os flãos precisavam saber, não respeito né Então eu ia chegar em cima da hora e dizer assim, olha acabou Acabou, não, não podia né, tem que ter o respeito Até então, se ela não ia acabar, eu não sabia Porque Daniel não tinha dito a mim que não iria acabar A Silvânia é casada com o Silvi né, há quantos anos Silvânia? Sete anos Sete anos A gente sabe das coisas Eu sei tudo A Paulinha foi casada com o Marlos, quantos anos você foi casada? Doze, assim, morando né, e casamento mesmo, entre morar e casamento tudo As enroladas da gente, que a gente ainda passou um ano Pra poder Assumir o relacionamento Assumir o relacionamento Assumir o relacionamento e morarmos né É, ficamos morando dois anos e pouco Pra depois a gente cada pouco, foram doze anos, doze E me fala uma coisa, é o Marlos hoje é pai né Ah, é pai de uma coisa linda Como a relação sua do filho do Marlos e da mãe do filho do Marlos? Ah, mãe do filho do Marlos, é minha amiga Stephanie É uma menina linda, maravilhosa, que Deus me deu né, assim, de presente Eu digo assim, que Deus me deu de presente, essa amizade dela por mim Qual o relacionamento hoje, seu com, porque é difícil né, os nossos procuram muito Com a atual, também, eu não tenho, pronto, ela é uma pessoa também muito educada, né, comigo Assim, a gente não tem problema algum, a atual dele, a Andressa Então assim, é uma coisa muito, eu não tenho problema nenhum com eles, nenhum Nem com o Andressa e Marlos, pelo contrário, Marlos é um amigo querido É, fizemos um show em São Paulo, que não é um mês de... Agora São Paulo, não é um mês de julho, é um mês de férias ainda Assim, nós fizemos um show, assim, em lugares razoáveis, de pessoas E porque tem muita gente fora de São Paulo Mas tem lugares também, que nós tocamos, que tivemos que voltar na mesma semana pra mesma casa Sério? Ficou muita gente fora, que não conseguiram entrar e ver o show Aí o dono da casa, ele fez dois shows na mesma semana, na mesma casa E todos os dois shows superlotados, isso nos deixa muito felizes Silvana pretende ser mamãe, Silvana, esse ano? Eu não sei se esse ano, eu quero ser mãe Eu quero ser, lógico, eu perdi um, né Foi mesmo? Foi, eu perdi um, aí eu quero ser mãe Você conheceu o Silvio dentro da banda mesmo, não foi? Foi, eu conheci o moinho na banda mesmo Eu acho bonitinho, moinho, esse negócio que vocês... Ele e ela, os chamam assim, os dois É, moinho E ficou esse moinho... Eu não ninguém me chama de moinho não, mas ele é moinho Só eu É? Não, não, me judiou um bocado, não vou mentir, porque ele é bruto Mas também... É bruto, ele sabe Ele sabe Ele sabe Mas assim, mas também me fez feliz, entendeu? Então assim, pra que eu guardo a mágoa de Marlos? Se Marlos é uma pessoa querida por mim hoje Eu tô lhe dizendo aqui de coração Eu não guardo nada de Marlos Às vezes eu dou risada Quando eu lembro das coisas dele essa semana mesmo Eu tava na cabine E eu ri muito de umas coisas que ele fazia, gente Que ele é muito engraçado Marlos é muito engraçado Olha, gente, a gente chegou aqui no hotel, no quarto E vamos passar o som agora com as meninas Não sai daí, vamos pro intervalo A gente volta já, viu? E aí, gente, tudo bom? Que gostaram do... De caramba, o Cleberto Santo Dose dupla, né? Dose dupla com elas Silvânia, Aquino, Paulinha Abelha E aí, meninas, gostaram da caramba, dirijo bem? Amamos Muito, amamos Eu não dirijo bem assim não, como você Eu dirijo bem demais Você não dirijo não, é mentira Eu fiquei sabendo que a Paulinha Eu sou uma louca Eu sou uma louca É verdade A semana passada eu dei um empurrão nela Depois eu... Eu disse... Desculpe, pare Nós ficamos bem cedo Eu vou pra onde? Eu faço o que? Membreagem aqui é saladeira Eu faço o que? Eu disse... Eu disse... Vem dois carros aqui atrás E agora, Jesus? O que é que eu faço? Vocês tiveram conferir, né? E ver de perto a Paulinha Silvânia Conhecer um pouco mais da história É uma parte mais diferente E agora vamos cantar Porque tá sucesso total Silvânia Aquino e Paulinha Abelha Então vamos lembrar pra vocês de casa, viu? Tá passando a foto do ônibus aí da Paulinha e da Silvânia Sucesso, meninas Eu quero ir no ônibus de vocês Você vai ter essa foto E você vai ter também a foto do ônibus Da nova plotagem, né? Da nova plotagem, né? É, porque eu quero foto de show agora Ah, que coisa boa É sério Não, é sério Agora escolhi uma foto de show com a cara boa e sai assim, ó Ah, é sério Não, eu tenho esse problema quando eu tô tirando as fotos do programa Que é ó... É... E sai com a cara horrorosa A gente não pode postar a pessoa Olha que cara feia que a gente tá fazendo Mas não é isso, gente É porque realmente a foto sai natural E a gente tem que postar, né? Vamos cantar um pouquinho Vamos de música Vamos que eu tô um pouquinho rouca Porque eu tava rindo junto com ela Lembrando das coisas, gente E vamos de quê? De Procon? Bora? Vamos de Procon Sérgio e Pinhação É nóis Até que eu não tô tão diferente Por mais que esteja aparente Que eu já não lembro mais da gente Mas é você quem tá falando Me desculpa se eu te tratei mal Mas eu tava agindo tão normal Resultado da sua atitude Então anote aí Que muito pisão A hora vira panchão Só pra te avisar Eu não perdi sua opinião Virou última quem era a primeira opção Então vai lá Reclama no Procon Que eu não sei te amar Que eu não tenho coração Então vai lá Reclama no Procon Quem sabe alguém vai te explicar Amor com defeito Não tem solução Não tem solução Não tem solução Amor com defeito Não tem solução Paulinha Paulinha Não tem ciúmes Não tem ciúmes do Marlos 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 Tá tudo em paz Ele é que a gente gosta mesmo Eu amo todo mundo Tá tudo em paz É bom você pensar que é um programa Que causa polêmica Quem quiser contratar Como é que faz gente? Quem quiser contratar Paulinha Silvânia Gente, o DVD é 079 Coloca o 9 na frente 911800 Falar com Júlio Viana Destaque Produções Destaque Produções Adoro E tem também o Instagram Quem quiser seguir o Instagram Silvânia Como é que faz? Amo seguidores Amo seguidores Arroba Silvânia Quino Arroba Paulinha Abelha Abelha Olha que coisa Abelha duas vezes Abelha duas vezes Para não errar Não errei Pelo amor de Deus Gente, a continuidade de adicionar no Facebook Cleverton Santos No meu Instagram Cleverton Santos Oficial Perdeu o nosso programa Quer assistir ó Essa matéria na íntegra Entre agora no nosso portal No nosso canal do Youtube www.youtube.com Barra Sergipe em Acão E curta aí Com muito amor Com muito carinho Sergipe Ação Fui próximo a semana Sergipe Ação Vamos encerrar aqui com as meninas Vamos lá? Bora Então vai lá Reclama no Procon Que eu não sei te amar Que eu não tenho coração Então vai lá Reclama no Procon Quem sabe alguém vai te explicar Amor com defeito não tem solução Não tem solução Amor com defeito não tem solução Estamos em ação! Valeu!